E nossa piscina de raia. Eu não queria piscina larga. Eu queria uma piscina pra nadar. Na verdade é essa. Eu queria uma piscina compridinha, fininha, para nadar. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vai ter água aquecida, vai acordar de manhã cedo. E vou ficar nadando, ó. Igual um peixinho. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E de noite também. No sol quente ninguém vai me ver aqui não. Mas de manhã cedo e à noite eu vou estar aqui igual um peixinho nadando. E aí eu tomei uma decisão que foi fazer essa piscina com 1,70m de largura. Eu li bastante. As pessoas diziam, faz com 2m de largura, 2m de largura. Mas assim, como eu quero pra nadar, só eu nadar. Quer dizer, outras pessoas vão nadar. Mas a gente não vai nadar ao mesmo tempo. Então ficou 1,70m. E eu tô achando maravilhoso. Amei, 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 amei. Acho que essa largura é mais que o suficiente. Ó. E aí, essa piscina, por enquanto, tá só essa parte pronta. Vou mostrar o desenho dela que eu fiz. Mas, ela vem aqui agora com a prainha. Essa prainha, ela vem com 2m pra cá. E vem com 2,5m. Eu vou ver essas medidas. Eu tenho esse desenho. Até aqui. Então, a prainha vai ter 50, 60cm. Eu vou olhar nas minhas anotações. E eu adorei. E eu quero azul escura. A pastilha dela. Bem escurinha. A borda amadeirada. E o resto é tudo planta. A planta eu descolei bastante. Ela é do muro, ó. Eu acho que eu tenho uns 2m ali de descolamento do muro. Justamente pra poder fazer jardim. Tô doida pra chegar a essa fase de poder vir pra cá. Mexer com terra. Aqui é o corredor da área de serviço, gente. Essa é a parte mais fresca da casa. Aqui é muito ventilado. Aqui parece que você muda, ó. É incrível, né? Essa questão da ventilação. Aqui é o clima. Aqui é outro clima. Mas... Deixa eu ver se meu tripé tá mexendo aqui um pouquinho. E eu fiz aqui, ó. Deixei esse espaço aqui, tá vendo? Pra minha horta. Pra fazer jardim. Então eu descolei o piso do muro. E onde eu puder descolar o piso do muro pra fazer jardinagem, eu vou fazer. Porque não vivo sem planta. Aqui eu vou pegar esse mesmo piso. Ele não foi um piso caro. Esse piso foi... O preço desse porcelanato aqui, acho que é uns 60 reais. Mas eu peguei ele na promoção da Black Friday. E comprei ele por 49. Aqui. Ele é da Incesa, ó. Porcelanato retificado da Incesa. Depois eu ainda peguei mais um lote. Eu peguei ele da cor bege e da cor champanhe. É... E gostei, adorei. Usei ele na garagem. Eu vou subir com esse mesmo piso na parede aqui da área de serviço. Essas portas aqui. Eu queria a porta que eu pudesse molhar, a porta que tivesse durabilidade. Mas meu marido se antecipou e comprou essas aqui dessa cor. E eu preferia a branca. De alumínio branca. Mas... Foi isso. Ele comprou. E eu não vou mandar trocar. E agora eu vou ter que gostar dessa mesmo. E eu tô gostando. Mas se você vai construir sua casa... Pague um pouquinho a mais. Uma porta dessa vai custar em torno de 500 reais. A branca vai custar 650, 100 reais a mais. E fica muito mais bonita, tá? Então... Recomendo que você utilize... Se você for utilizar portas de alumínio, recomendo que você utilize brancas. Até porque a minha esquadria... Agora aqui é diferente, né? Aqui já mandei fazer da linha Suprema. Mas aqui é tudo de alumínio branco, ó. Bom, aí eu segui aqui com o mesmo piso, ó. Pra garagem. Pra garagem. Finalizei toda a parte de piso com filete. Do granito siena. E mandei colocar também o rodapé do mesmo piso aqui na área externa. Tô decidindo ainda o rodapé de dentro de casa. Faz a inscrição aí no canal. Que eu quero um rodapé branquinho. Bem bonitinho. Mas tô fazendo o preço. Tô fazendo um orçamento. Tô fazendo conta. Entre o rodapé de poliastireno. O rodapé de vinil. O rodapé de PVC. Rodapé de MDF. Rodapé de EVA. E assim que eu decidi o melhor custo, benefício, durabilidade, qualidade, beleza e preço. Eu trago aqui pra vocês. Seguimos. Ali é a casinha de máquina que a gente fez. Tem 300 filtros. Porque a gente vai utilizar água de poço. Então... Tem muitos filtros ali dentro. Porque a água vai passar por vários processos de filtragem. Até sair bem limpinha. E aí vem pra cá onde tá aquela cisterna enterrada. Olha. Lembra? Daquela cisterna. A gente ainda vai fazer uma tampa aqui pra essa cisterna. Mas aquela cisterna que eu enterrei, ela tá aqui. E... E acho que é isso. Deixa eu olhar no... No lavado. Porque a gente vai beispielsweise... E aí... E aí... E aí E aí